Bom dia, hoje é dia 1 de setembro de 2015 Agora é o seguinte, nós fizemos aqui a tabela Beleza, então A primeira coisa que eu vou vir aqui no menu do sistema E vamos acrescentar aqui o... Essa parte da agenda aqui Então como é que eu faço aqui Eu fico em cima aqui do menu do sistema Ele ficou azul totalmente E Botão direito, Description E agora eu venho aqui ó New Add a Broke E aqui eu vou botar agenda Confirmei Já ficou aqui Agora vem em Create O botão... Create botão Ó, vocês podem ver que eu estou trazendo pra ele E quando ficar verde aqui ó, eu já posso largar ele E aí... Passa aqui Botão direito, Description Botão direito, Description Vou escrever aqui a agenda E dou... OK Agora eu vou vir com o botão direito em cima da agenda Código E vou abrir aquela... Código E vou abrir aquela... Muito fácil Vou gravar... Já tá chamando aqui... Já tá chamando aqui o modelo de agenda Passo... 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 Vocês vão ver aqui no table agenda Aonde tem New Nós vamos mudar pra... Pra... Pra pessoa entender New é novo Modify... Description... Alterar... Delete... Botão direito... Excluir... Print... Relatório... E close... Fechar... Outra coisa... Aqui no form agenda... Validate... Eu vou mudar pra... Gravar... Cancelo... Eu vou mudar pra... Cancelo... Cancelo... Eu vou mudar pra... E print... Eu mudo pra... Relatório... Volto no menu... Agenda... Já tenho aqui minha agenda... Novo... Operar... É isso aí... Até mais...